Em 3 de Fevereiro de 1898, com 31 anos e atacado pela tuberculose, chega a Madeira o poeta António Nobre. Depois de ter passado por outros locais na esperança de uma cura que não aconteceu, amigos convenceram-no a experimentar o arilheu para o alívio da doença pulmonar. Mas já era tarde. Em abril de 1899, o poeta abandona a ilha, acabando por morrer alguns meses depois em Lisboa, a 18 de março de 1900. A obra Despedidas, publicada a título póstumo, contém 15 poesias escritas na Madeira, quase todas dirigidas a mulheres. Na sua estada na ilha, o autor residiu em vários locais no Funchal, mas foi no Largo junto ao Jardim do Ribercé, perto de onde esteve hospedado há algum tempo, que ficou eternizada a passagem pela Madeira, o Largo António Nobre.